Mas eu já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso prever Não precisa lutar pelo teu amor Por quê? Você não larga tudo e volta pra mim Dessa vez eu sei Tem mais uma chave pra eu te provar Diga eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Agora o mais sucesso Se é belge menino ao vivo Nasceu nas teclas E você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombrage pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar E você foi me iludir E você foi me iludir Comprei uma sombrage pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas já são lá de ontem Acha que eu não vi você passar Na nota amarela tatuagem conheci de longe Letícia Letícia Da onde você vai com aquele mototaxista Letícia Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Da onde você vai com aquele mototaxista Letícia Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Galera de Guaribas, Piauí Querabra? TV Jesus Lima A TV do Piauí Aonde eu pisei Aonde eu pisei Aonde eu pisei Pra pensar E cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Outra pessoa querer me enxergar Meu parceiro é novo Eu tenho medo de me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me enxergar Eu tenho medo de alguém me enxergar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me enxergar Outra pessoa querer me enxergar Eu tenho medo de alguém me enxergar Eu tenho medo rapidez Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deite com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certo Fazer amor com a errada Oh, minha tezinha, volta pra vida minha Oh, minha tezinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você Aquela mexidinha, só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Nada, a pessoa certo Fazer amor com a errada Oh, minha tezinha, volta pra vida minha Oh, minha tezinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você Vai Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha, só você que tinha Agradecer a galera aí que tá acompanhando a gente aí Diretamente de Guaribas, Piauí Tem uma semana que eu tô limpo de você E olha o seu soro, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De continha, sem roupa e fazer Um nove, nove, nove com você Um nove, nove com você Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Tem uma semana que eu tô limpo de você E olha o seu soro, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De beijar a sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um nove, nove com você Um nove, nove com você Eu já te superei De certeza eu superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei De certeza eu superei De certeza eu superei De certeza eu superei A sua boca e dormir Ok, pessoal, segue a festa aqui para você na sua TV Jesus Lima, canal no YouTube, e você está assistindo aqui a live show lá de Guaribas, Piauí, Lei Aldi Blanc, é a live show cultural. A gente agradece a todos que nos acompanham aqui pela TV, agradecendo também a todos aqueles que colaboraram para que esse evento pudesse estar sendo realizado. A gente agradece de coração. Vamos falar aqui um pouquinho agora com os meninos aqui da banda, né? Banda Beijo de Menina, a primeira banda que está se apresentando nesta tarde maravilhosa de 28 de dezembro de 2021. Fala com o sanfoneiro, rapaz, se apresente aí para o público de casa. Olá, galera, meu nome é Jair Rosendo, esse é o Graciel Teclas, aí tem alguns integrantes da banda que daqui a pouco vai participar também. A banda Beijo de Menina. Ok, vai falar, esse é o Tecladista, se apresente aí também para o pessoal de casa. Olá, galera, meu nome é Graciel, e é isso aí, estou fazendo aqui a banda Beijo de Menina. É para entrar aqui em cidade de Guaribas. É isso mesmo. E já já a gente conversa mais um pouquinho aí, vamos falar mais aí da banda de vocês. E daqui a pouquinho, gente, você de casa, pessoal de casa, teremos mais atrações. Teremos ainda os moleques boys e os meninos do Piauí, tudo aqui no palco da live para você. Então continue ligadinho aí, vamos assistir, compartilhe o link com os seus amigos, com os seus familiares. Compartilhe para que a live chegue a mais pessoas e as pessoas possam curtir o talento de Guaribas Piauí. Vamos nessa? Segue a festa para você aqui. Bora lá com mais Fizeiro. Se você não me quer, é melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se tiverem outro que custar dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passar foi perda de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão E nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer Mesmo se você me prometer Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão E nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Todo jogo fora os meus sentimentos Se tiver em outro que custar dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passa Um sorpresa de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão E mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão E nem por um milhão E mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão 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 Essa é mais sucesso Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional Na arte de fazer isso ver E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais iludir Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais iludir Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu E você é profissional Uma arte de fazer isso ver E o pior é que você é profissional E o pior é que eu não sei dizer Eu não aguento mais iludir Oh, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais iludir Diretamente de guariba E o pior é que você é profissional Já ouvi Parabéns de menina Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Trabico de rabariga Puma, cigarra, agondrada Esse arroz, velho, velho, velho Mastica, abelha com mel Manda foto pra ele Galera, contem no motel Sextou Sextou Eu sei Já que sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já que sextou Tu vai sentar mais uma vez Hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Trabico de rabariga Esse arroz, velho, velho, velho Mastica, abelha com mel Manda foto pra ele Melada, contem no motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Trabico de rabariga Puma, cigarra, agondrada Esse arroz, garota, mesmo Mastica, abelha com mel Manda foto pra ele Melada, contem no motel Sextou 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 Eu sei Já que sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já que sextou Tu vai sentar mais uma vez Bora puxar mais uma, menino Nasceu nas teclas Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Já é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Tirei o mundo pra gente Vai ver que o dia a gente se encontra E deixa uma casa tomar conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra E deixa uma casa tomar conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Música Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora E já é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto nascer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, virei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E deixa uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volte Vai ver que um dia a gente se encontra E deixa uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volte Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Opa! De volta aqui galera No palco, no palco da live show cultural De Guaripas, Piauí Lei Aldiblanc A gente agradece mais uma vez A sua companhia Você que está em casa Você que está no aconchego do seu lar Aí nos acompanhando Pela TV Jesus Lima Canal no Youtube A gente agradece de coração Tá bom? E você está conferindo aqui a primeira Atração da tarde A primeira atração da live, né? A banda Beijo De Menina É isso mesmo Conversar aqui mais uma vez Com o sanfoneiro Ele que vai nos contar agora Como foi aí o início do grupo Quem teve a ideia? Então eu vou chamar aqui o meu pai Pra falar sobre um pouco Sobre a banda Beijo de Menina Ela iniciou em 2016 Aí teve alguns imprevistos Chamar aqui o Graciano Ok É o seu Graciano Pode ir pra frente aqui Pode ir aí É o pai de todos É o pai da banda É o pai da banda Pode falar Pode falar, seu Graciano Boa tarde Boa tarde Eu sou Essa banda aqui foi Completada no Em 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 188 Mas aí O meu irmão Passou pela lei de crente E aí saiu da banda E aí quando foi agora Nós renovemos a banda de novo Aí a gente tá de volta aí Agora só ficou pai e filho Mas eu fico contente Que tem Três sofoneiros E três tracadistas Da banda aí Ok E qual é essa ideia toda Seu Graciano O senhor O senhor acabou de dizer Que são todos seus filhos Todos os filhos Todos os filhos, né Legal, muito bom Muito bom mesmo E parabéns ao senhor Por incentivar, né Que seja um exemplo Para os outros pais aí Que Incentivam o seu filho Os seus filhos A seguir A carreira Cantando Isso É muito bonito Tá bom, seu Graciano Obrigado E Com isso eu tenho certeza Que o senhor canta Canta Toca o forró pé de serra Ah, toca Toca o forró pé de serra, né É verdade O senhor vai Vai dar uma palinha aí Vai Daqui a pouco Aí ele chega aí Então daqui a pouquinho, né Daqui a pouquinho O Graciano do forró tá aí Pronto, seu Graciano Então Aguardo mais um pouquinho Os meninos vão fazer Mais uma sequência Aí o senhor volta Para Se apresentar também Tá bom Eu agradeço a equipe Que foi até nós Ok Então daqui a pouquinho O seu Graciano volta, gente Daqui a pouquinho O seu Graciano volta aí Para fazer O forró pé de serra Para você Mais uma sequência aí Com a banda Beijo De menina De menina Queria agradecer Para É Queria aproveitar Para agradecer aí O pessoal que está assistindo a gente Que com certeza Tem uns amigos aí Assistindo a gente Em São Paulo Cheguei agora Cheguei agora de lá Para fazer essa apresentação Galera aí do Cajueiro Água Brava Todo município de Guaribas Ok É Mandar uma alusão aqui também Para o nosso amigo Breno Lá em São Paulo É O Rafael Rafinha do Piseiro É Da banda Moleque Stopado É Em breve estaremos lá Fazer umas duas lá Mais eles Rafael e Clécio Dias Ok Agradecer também O nosso amigo Valdenor Chamar o Valdenor aqui Chamar ele aí Que deu todo o apoio aqui Valdenor Por favor Está aqui O nosso amigo Valdenor Lá Da Lagoa Do Baixão Ele que também Dá todo o apoio Ao grupo aqui A banda Beijo De menina Quer falar alguma coisa Valdenor Primeiramente É agradecer a Deus Né E agradecer A turma do som aí Os meninos da filmagem Né E agradecer também Nosso amigo Breno aqui Que Que convidou a gente Né Pra gente arrumar Essa banda lá É Teve algumas pessoas Que falou que não conseguia Aí eu tava viajando Ligou por seis horas da manhã Eu lembrei desse rapaz aí Ele tava em São Paulo Né O Jair O outro irmão dele aí Aí liguei pra minha esposa Em casa Eu digo Ó Tá querendo a gente Arrumar as bandas aí Em município de Guaribas Aí eu lembrei dele Lembrei do Rinho do Cajueiro E lembrei outros Vizinhos da Lagoa de Baixão Então a gente só tem que Agradecer a Deus Agradecer a turma do som Agradecer o Breno E agradecer a minha cidade também Né Município de Guaribas E todos de lá E todos do Brasil Deus abençoe a todos E obrigado Valeu gente Esse é o Valdenor Que também apoia aqui O trabalho Da banda Beijo de menina É isso aí Mais uma sequência aí E já 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 estaremos trazendo A próxima atração Isso aí Segue a live Segue a festa Boa Luzar Mando mensagem Tem amigos Não atende nem resposta Será que é só de raiva Acabando com minha vida Sem ver e compreendor Mando mensagem Amigos Não atende nem resposta Será que é só de raiva Vou lutar com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de avariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de avariga É amor de avariga É amor de avariga É amor de avariga Mão com o bicho que faz sofrer É amor de avariga Mão com o bicho que faz sofrer É amor de avariga 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 A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E falo curas como amante Pergunto onde sou e com quem eu saí Pra nós comprando em pé de picante É muito casal pedido, me ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, mas um jeito de amar Um rola de desabregado É muito casal pedido, me ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, mas um jeito de amar Um rola de desabregado A gente se gosta como namorado E falo curas como amante Pergunto onde sou e com quem eu saí Pra nós comprando em pé de picante É muito casal pedido, me ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, mas um jeito de amar Um rola de desabregado É muito casal pedido, mas um rola de desabregado É muito casal pedido, me ama Muito solteiro, apaixonado Muito bem pessoal, essa foi a banda Beijo de Menina É ao vivo pra você aqui na TV Jesus Lima Nossa primeira atração da live show cultural Guaribas Piauí Lei Lei Aldi Blanc, essa lei que é uma lei Federal Que foi criada para amenizar Para amenizar o impacto Para amenizar o impacto da pandemia Que causou muito, causou muito prejuízos Principalmente para esse pessoal, pessoal da cultura Os músicos foram os mais prejudicados Mas vamos lá, vamos vivendo e aprendendo E trazendo mais pra você Agora, seu Graciano rapaz Que é o pai dos meninos aqui da banda Vai fazer aqui agora um pé de serra Vai fazer agora aqui um pé de serra Pra você que está nos assistindo Vou chamar aqui o Jailton Jailton? É Chegando aí o Jailton Agora vamos soltar um forrazão aqui É o pé de serra É o pé de serra É o pé de serra Então, seu Graciano na sanfona E o Jailton canta, né? O Jailton canta Então, vamos lá Puxa Jailton Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Eu tenho guardado no peito Lembrança da mulher amada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Mas é por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Lembrando da primeira namorada Lembrando da primeira namorada É o pé de serra Lembrando da primeira namorada Lembrando da primeira namorada A alavança do passado Aquele rote humilde E os cabelos cacheados Aquele rote humilde E os cabelos cacheados É por isso que eu vivo cantando Lembra-me da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando Lembra-me da primeira namorada Eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela Eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje É hoje que o vento pinga na guerra É hoje, é hoje, é hoje É hoje que o vento pinga na guerra Volta mais uma, volta mais uma É esse homem que tá apaixonado Volta mais uma, volta mais uma Esse coitado que tá desesperado Vem embora Eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela Eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje É hoje que o vento pinga na guerra É hoje, é hoje, é hoje É hoje que o vento pinga na guerra Volta mais uma, volta mais uma É esse coitado que tá apaixonado Volta mais uma, volta mais uma É esse coitado que eu já vou desesperado Peguei uma tatuada Ela gritou em meu coração Peguei uma tatuada Ficou em meu peito, essa paixão Peguei uma tatuada Ficou em meu peito, essa paixão Ela é minha vida É minha outra metade Tá na minha cabeça Ela é minha eterna saudade Ela é minha vida Ela é minha vida Eu nunca vou te esquecer Esteja onde eu estiver Para sempre vou lembrar de você Até mais uma intensa E aí Lepejinho em meu peito Des Herz Notre Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem E aí 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 Tecladista E aí 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 E aí